Meu nome é Thaís e eu sou atleta de esgrima. O povo que eu mais gosto com certeza é o brasileiro. Uma qualidade minha determinada. Um defeito? Ixi, são tantos. Falo muito. Com certeza a pessoa que eu mais admiro é meu pai. Pela honestidade e porque ele é meu herói. Ponto. Não, tá parecendo os 30 segundos que a gente faz com os caloros. Tá. Tô solteira. Não tem como cortar aí, não? Eu pratico esgrima faz 24 anos já. Eu já fui campeã brasileira nove vezes. A esgrima é como se fosse minha segunda vida. É uma vida paralela que eu levo, que tudo que acontece na minha vida acontece no esgrima. Um atleta de esgrima pra ser campeão precisa ser muito disciplinado, precisa ser muito determinado e precisa ter foco. Total foco. O meu treino de esgrima, ele resume em treino técnico, com o maestro de esgrima. O meu treino tático, também com o maestro. O meu treino de preparação física, com o meu preparador. E agora com o método de rosa, que tá me ajudando também nesse processo de conquista dos meus objetivos. Então, o método de rosa tem me ajudado em uma situação que na esgrima é muito importante. Eu acho que falta pra muito atleta, que é a administração das emoções. Os meus objetivos agora são os Jogos Olímpicos de 2016 e os Jogos Pan-Americanos de 2015. Eu não só indicaria o método de rosa, como eu já tô indicando, porque eu acho que é o que falta pra muitos atletas. Aos atletas que gostariam de defender o Brasil, ou que vão defender o Brasil, nunca percam as esperanças, porque o esforço sempre vai ser recompensado e você vai conseguir tudo o que você tem vontade, porque é a consequência de todo o trabalho que você tá tendo. E é isso. Alô? Alô?